Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Chegamos. Ele deve estar perto. Você sabe quem tem deixado os flores? Não. Mas essa garotinha tem muitos amigos. Tinha. Preciso seguir em frente. Eu sei. Todos nós vivemos um pesadelo, mas... Você tem que parar de tentar consertar isso. Não estou tentando consertar nada. Eden, eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você está caçando as pessoas que fizeram isso. E fazendo isso, vai nos colocar em perigo de novo. Vocês não correm em perigo, porque eu vou protegê-los. Você ouviu o que eu disse? Eden, por que você não para? Por quê? Eu preciso saber. Você é meu irmão. E eu te amo. Mas Jackson é meu mundo, e não vou pensar duas vezes antes de afastar ele de você para protegê-lo. Me prometa que você vai parar. Você não pode salvar a Lena. Eu a matei. Não. Você não a matou. Eu não culpo você. Mas me prometa que vai parar. Nós precisamos disso. Como uma família. Eu prometo. Talvez ela tenha razão. A Lena está morta. Não posso mudar isso. Como é que eu saio dessa? Você tem um problema. Um sobrevivente do estádio. Se ele resolver falar, ele pode se identificar. Um sobrevivente? Como isso aconteceu? Pelo visto, ele não morreu. Ah, relaxa. Eu tenho um plano. Me encontro em Gorman Heights, no terraço. Um sobrevivente do estádio. O que houve? Merda. George, quem são eles? Bom, eles moram aqui. O que houve? Bom, eles levam a séria a segurança nesses prédios, então... As pessoas se sentem bem e seguras vivendo aqui. Essas pessoas não precisam nem de trancas extras nas portas. Eu acho que eles querem dar uma olhada no entregador de pizza antes de abrirem a porta. Tá bom, ótimo. Claro. Quanto ao problema. Por isso eu trouxe o alicate. Ele abre a porta um tanto assim, tem a corrente, eu passo ele e corto. E adivinha só, não é um entregador. George, o problema temos que resolver. Estamos resolvendo. Nós já estamos buscando uma solução, Pierce. Você não dá valor a nada que eu faço por você, nem mesmo percebe o quanto eu cuido de você, não é? É mesmo? É. Me faz um favor, vamos logo. Quanto tempo temos? Não tanto quanto precisamos. Ah, lembra do cara durão do estádio? Ele não é mais tão durão. A polícia o colocou na Chicago Correctional. Ah, ele está para ser interrogado e eles vão chegar até você. Como isso foi acontecer? Joga mesmo na cara. Olha essa vista. Está vendo? Houve uma ligação de manhã. Alguém está pagando o Bicope Dólares para pegar esse palhaço e fazê-lo falar. E um desses homens é o responsável pela tarefa. Bom, parece que ele e eu precisamos ter uma conversinha. Sim, mas dessa vez não precisa sair atirando igual maluco. O coitado do Maurice se mexou depois do seu show. Não se preocupe com o que eu vou fazer. Você sabe usar essa coisa? Trata de descer logo lá e eu te cubro. E dessa vez não mato o chefe. Eu meio que preciso dele. Você acha? Vamos acabar logo com isso, tá bom? Meus hóspedes estão choramingando e me dando enxaqueca. Pê, se você ficar com enxaqueca, eu não vou servir para nada. Você acha que é o único que quer acabar logo com isso? E como é que eu ia saber? Você não é muito chegada à empatia, não é? Não, não muito. E o contrato dos mercenários? O que eles estão procurando? Você. Alguém quer o vigilante pra valer. E eles estão prestes a falsificar uma transferência de prisioneiros pra conseguirem a única testemunha que pode te identificar. Mas eu nunca vi eles juntarem tanta gente. Sabem que vou tentar detê-los. Escuta. A testemunha vê o meu rosto. Se os mercenários conseguirem o meu nome, eles vão atrás da minha família. Ah, aquela palavrinha com S. Você é muito sentimental, Percy. Isso é uma fraqueza. Alguém vai usar isso contra você um dia. Eu vou descobrir onde posso, mas não posso ver todo mundo. Vamos lá. Tem um cara tentando te pegar de surpresa. Tem um cara tentando te pegar de surpresa. Tem um cara tentando te pegar de surpresa. É, eu estou te vendo, amigo. Cuidado, tem um vindo. Está vendo ele? É, eu estou te vendo, amigo. Quem é aquilo? Ah! Objeto suspeito avistado. É, eu estou te vendo, amigo. Mas que merda! Ah! Comece a procurar. Ele está por aqui. E aí, eu estou te vendo. Quem está aí? Quem está aí? E aí, eu estou te vendo. 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 Estou perguntando como vai a família. Parece que você tem duas vidas separadas. Tem uma família. E as crianças precisam estudar. É caro para um chefe de sindicato. Eu estou te vendo. E aí, eu estou te vendo. E aí, eu estou te vendo. Olha, você sabia que seu nome está ligado a um bando de casos arquivados? Merda! Os policiais adorariam conversar. Tá, espera aí. Você quer parte do dinheiro? Eu posso te ajudar. Não me faz perder tempo. Tudo bem, tudo bem! Merda! Trabalho da prisão. É o Angelo Tutti. Ele está no componho. É tarde demais. Você não vai encontrá-lo. Bem disse que quero ele. Aposto que tem família por aqui. Por que a família é dele? Correu seu problema? Porra! Não sei nem por onde começar. Acorda, Pierce. Mais mercenários chegando. A situação é ruim. Lembra de Kinderhook? Aqui está ele. E depois você se会? marcha em casa. Wow. Éénos eu ia voltando. Sempre tem que ser difícil, né? Chegamos! Eu sei é que você precisa ir logo. Eu termino por aqui. Acerca ele! Ataque ele! Acerca ele! Acerca ele! Acerca ele! Acerca ele! Acerca ele! Temos que pegá-lo! 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 pegá-lo! Temos que pegá-lo! Temos que pegá-lo! Temos que pegá-lo! Pegá-lo! Temos que pegá-lo! Temos que pegá-lo! Temos que pegá-lo! Temos que pegá-lo! Tchau, tchau.